As oportunidades são para advogado, engenheiro, bombeiro civil, técnico administrativo e motorista. Os salários variam entre R$ 1.715 e R$ 10.800. As vagas são para juiz de fora e mais cinco cidades do país. As inscrições podem ser feitas através do site www.ibfc.org.br. Lembrando que as taxas variam de acordo com o cargo pretendido. R$ 44,00 para o nível fundamental, R$ 53,00 para o nível médio e R$ 62,00 para o nível superior. As inscrições se encerram no dia 16 de janeiro às 11 da noite e as provas estão previstas para o dia 10 de março. O edital e mais informações podem ser conferidas através do site. O concurso será válido por dois anos e a Embel pode prorrogar por uma única vez, por mais dois anos, esse tempo de admissão. Paula Spencer para o JF Agora.